Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a validade da patente de um medicamento usado no tratamento da AIDS. O remédio Caletra é um dos medicamentos utilizados para o tratamento do HIV. O remédio é fabricado e distribuído no Brasil pelo laboratório Abbott. A empresa é titular da patente que foi concedida ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 2000 e deu ao laboratório o monopólio da venda no país. Em 2009, uma ação de nulidade de patente foi ajuizada. Uma empresa farmacêutica alegou que os requisitos gerais da Lei da Propriedade Industrial, como novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não foram examinados. Além de não ter tido a anuência prévia da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por que a gente introduz a INPI, a Anvisa, nesses critérios de patente de produtos farmacêuticos? A gente solicita para ver se aquele produto é prejudicial à saúde dos brasileiros. Não houve problema porque a Anvisa, no decorrer do pedido, ela realmente concedeu e viu que estava tudo correto, que o que ela estava utilizando, ao contrário, não prejudicava, mas sim beneficiava. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região deferiu o recurso da Abbott para determinar ao INPI a remessa do pedido de patente à Anvisa para que esta se pronunciasse sobre a anuência prévia. Mesmo assim, a empresa recorreu ao STJ. Mas a terceira turma negou o provimento ao recurso especial e manteve o entendimento da decisão que considerou válido o ato administrativo concedendo ao laboratório Abbott a patente da invenção do medicamento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que as patentes requeridas em processo pipeline, como é o caso, possuem natureza especial. E que a não observância dos requisitos do artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial não causa nulidade para invalidar a patente.